Gravado por Sandra Luna Mea culpa por Ander de Quental Não duvido que o mundo no seu eixo Gire suspenso e volva em harmonia Que o homem suba e vá da noite ao dia E o homem vá subindo em seto seixo Não chama Deus tirano, nem me queixo Não chama ao céu da vida a noite fria Não chama à existência a hora sombria Acaso há ordem, nem há lei desleixo A natureza é minha mãe ainda É minha mãe Ah, se eu à face linda não sei sorrir Se estou desesperado Se nada há que me aqueça esta frieza Se estou cheio de fel e de tristeza É de querer que só eu seja o culpado